Fala galera, hoje aí Mais um unboxing pra vocês Tem vídeo canal aí faz um tempo já Que eu tô sem tempo pra gravar E não tinha muito que gravar também porque a bike tá desmontada Rapaziada, ó Tem em mãos aqui hoje, ó Rupinaja 2019 Tem que agradecer aí A Rupinaja que me mandou o quadro, né Eles me mandaram o quadro e tal Escolhi a cor e tudo as peças Pelas fotos já vi que o quadro ficou Muito brabo, velho, muito brabo Não vejo a hora de abrir aqui e tal E aguardem pra ver essa bike montada, galera Que tem algumas peças novas, já vou lançar um spoiler Pra vocês, tem algumas peças que mudaram Que vai ficar, vai deixar a bike muito Top, velho, vocês não tem ideia Então aguarde o vídeo novo aí quando eu estiver montando Que ela vai ficar muito top, vocês não tem noção Eu troquei algumas peças Algumas eu fiz um rolo e acabei trocando E tal, dei mais uma volta E acabei trocando, mas fique esperto Nos próximos vídeos, rapaziada Então bora pro unboxing Pra quem quiser adquirir esse quadro Qualquer peça do site da RUP Usa meu cupom que eu vou deixar aí na tela E na descrição também eu vou deixar Que é RUPIDER15 Desse jeito aí que tá na tela E do jeito que tá na descrição Vocês podem usar esse cupom no site da RUPI inteiro Todas as peças É um cupom de 15% de desconto Que você consegue usar em todas as peças do site da RUPI, né E dar um desconto máximo pra vocês Que se você quiser usar num quadro Narva novo, né Vai ser por um preço bem bom, né Rapaziada Então bora lá pro unboxing Sem enrolação E vamos conferir como é que ficou esse quadro Que na minha opinião ficou muito top, velho I am who I'm meant to be I am who I'm meant to be Over and out Again My future needed clarity So I could see How you'd react How you'd react to me So much differently I am different Every time that I look back I see my fortune Would you react to me We are the update So much differently Doubted all that I could do Knowing what I need to do All I can say The word Is thank you I think it's what you need to push Away from the shore Amongst the waves Exactly where I wanna be I am where I wanna be Remember the start Remember the start When my future needed clarity Yes, I needed clarity So I could see How you'd react How you'd react How you'd react How you'd react to me So much differently How you'd react to me Cause I am different Cause I am different To you Every time that I look back I see my torture How you'd react to me How you'd react to me But you'd react to me How you'd react to me How the fire How you'd react to me How you'd react to me Se inscreva no canal 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 Link do quadro